Boa tarde, presidente Traiano, demais membros da mesa, deputadas, de forma muito especial, a nossa querida Luciana Rafaim, a todos os deputados aqui presentes, a quem nos acompanha aqui no plenário e nas nossas redes. Eu quero falar hoje também da questão da licença-prêmio. A grande discussão que se trava, o grande argumento do porquê retirar esse direito, da qual eu não concordo, é a questão do impacto financeiro. Como tem um grupo de deputados aqui, da qual eu me somo, gostaria aqui de citar nominalmente o deputado Márcio Pacheco, o deputado Evandro, o deputado Tercílio Turini e tantos outros, que entendem que esse direito tem que ser preservado. Se a questão econômica é de ordem pecuniária, não se pague mais pecúnio. Agora, a importância do servidor público ter a questão da licença-prêmio é indiscutível. É só ver aí o estresse por que todos passamos, os direitos que não temos, que o servidor, que o trabalhador da iniciativa privada tem, e aqui não é um caso de entrar em guerra com o setor nenhum ou com ninguém. Eu faço parte da frente em defesa do serviço público, já defendi aqui que não se aplicasse a desvinculação de recursos para os hospitais universitários, já conseguimos, com tolerância, com discussão, esse entendimento com o governo. Já falamos aqui de não se aplicar mais o descontingenciamento para a saúde e educação dos 20%. Estamos avançando. E eu tenho certeza que, com o entendimento, a gente vai avançar nessa discussão da licença-prêmio, sem com que a gente tire esse direito. E quero aqui hoje, conversando com alguns colegas, deputados, parabenizar a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que postergou a discussão que estava sendo feita com relação a essa questão. Há o compromisso aqui, já dito, pelo governo, de não colocar isso em regime de urgência, de não atropelar a discussão e o debate. Então, nós precisamos desse tempo. Tem propostas sendo construídas. Hoje, eu participei rapidamente, que eu estava na CPI da JMK, de uma audiência pública, que também abordou essa questão da licença-prêmio, conduzida pelo nosso professor Lemos, como presidente. E eu acho que ficou muito claro a necessidade de a gente defender esses direitos. Então, nós também estamos nessa luta. Essa não é uma luta ideológica. Essa não é uma luta partidária. Essa não é uma luta de interesse eleitoral. É só pensar na importância e na necessidade do servidor público, seja ele da educação, da saúde, das forças de segurança, ter essa licença depois de uma série de anos acumulados. Não considero privilégio. Considero direito. Agora também, eu fui um pouco cobrado também, e não me incomodo, não me incomodo, eu já tenho quase 60 anos de idade, 35 de Secretaria de Estado da Saúde, por que eu votei a favor do aumento dos outros poderes quando houve uma negociação de um parcelamento com relação aos servidores do Executivo? Votei com muita tranquilidade, porque eu sou daqueles que entendem que se você pode avançar com servidores e trabalhadores, respeitando os orçamentos que cada poder tem, dentro das regras que são colocadas com relação a datas bases, e com o apoio majoritário aqui desse plenário, respeito também quem votou de outra forma, não tem porquê a gente não trabalhar em prol dos reajustes aonde ele foi possível e aconteceu. Também, eu quero aqui fazer, e quero usar, presidente, o horário da liderança, eu também quero fazer aqui, não é uma fala partidária, não é uma fala de ranço, mas o que eu vi aqui hoje é democrático. O que eu vi ontem aqui, com alguns poucos excessos, também é democrático. O que não é democrático é uma personalidade que se tornou importante no cenário político brasileiro, como é o Carlos Bolsonaro, vir para a mídia e dizer que esse país não consegue ter jeito pelas vias democráticas. Com todo o respeito, com todo o respeito, não é possível concordar com esse tipo de afirmação. Não é possível concordar com isso. Se os poderes têm lá seus problemas e têm, todos sem exceção, é a democracia que garante direitos, é a democracia que garante vida, é a democracia que garante que nós aqui tenhamos a condição de discordar um do outro. Por isso, eu acho que uma grande ofensa que se faz à democracia não é o debate que nós temos travado aqui. São afirmações que eu tenho certeza que deve ter sido, em algum momento, de infelicidade, desse que é hoje um personagem importante da política brasileira. Por favor, deputado Evandro. Deputado Michele, eu quero voltar um pouco atrás do seu discurso, que penso ter sido muito feliz quando reflete com muita serenidade o tema que nos envolve hoje no debate da Assembleia Legislativa do Paraná, que é a licença especial. Foi muito feliz com a serenidade, com o bom senso, com o cuidado e com o respeito com que trata o tema. Então, eu quero parabenizá-lo por isso e dizer que nós estamos encontrando espaço para diálogo com a liderança do governo, com aquilo que tem sido conduzido pelo deputado Usain Bacri, a forma também pelo vice-líder Tiago Amaral. Espaço para construirmos uma proposta que possa contribuir para esse momento que nós vivemos no Estado. Então, é fundamental que a serenidade, que o diálogo possa continuar e que nós tenhamos tempo para nos debruçarmos, fazermos toda a reflexão diante daquilo que pode ser a saída para que a gente não possa retirar esse direito dos servidores do Estado do Paraná e que a gente possa também sinalizar uma forma de equilibrar aquilo que está se encontrando como um passivo financeiro nas contas do Estado. Eu quero parabenizá-lo por isso e também quero aqui pontuar uma reflexão muito breve onde eu não quero discordar, mas mostrar como nós estamos sendo democráticos aqui nos nossos encaminhamentos. Ontem eu também votei contra o reajuste diferente para os outros poderes, não porque eu sou contra os servidores judiciários, da Assembleia, do Ministério Público e da Defesa, mas justamente porque eu penso que em algum momento nós teremos que endurecer esse debate por ocasiões da data base para que a gente possa encontrar uma saída para não continuar desrespeitando aquilo que é o direito de recomposição da inflação dos servidores executivos. Então é só por isso, deixar que é por isso que nós ontem marcamos uma posição, mas entendemos também que é justo, é justa a decisão de quem votou pela recomposição. Agora é preciso que em algum momento, como também sinalizou o deputado Traiano aqui há algum tempo, que nós possamos fazer um debate mais firme de isonomia entre os poderes em relação à recomposição salarial. Obrigado e parabéns pela sua manifestação. Eu agradeço, deputado Evandro, os seus elogios e a sua crítica bastante construtiva com relação à sua opinião, com relação ao projeto de ontem, que eu te respeito muito também. Obrigado. Senhor deputado, uma parte. Por favor, meu presidente da CPI. Como o senhor bem disse, o senhor bem sabe a admiração que eu tenho pela pessoa do senhor e pelo deputado, a posicionamento que o senhor tem aqui dentro dessa casa. Bom, o senhor como eu, não entramos na carreira política para tirar direitos adquiridos de trabalhadores. Esse problema de data base não é, com certeza, não foi do governo atual, mas é o governo atual que ele pode resolver. Veio já se arrastando há tempos. A licença-prêmio, se for retirada dos servidores, sim, será, sim, do governo atual. Eu creio que o governador, ele não quer carregar essa bandeira de que um governo que foi tirado direitos de trabalhadores, tanto do executivo. Eu acho que está demonstrando, o governo está demonstrando que o problema das contas públicas é o executivo, o servidor público do executivo. E não é. É o servidor público do executivo que sustenta esse Paraná através do seu trabalho, através da polícia militar, através dos professores da educação, através da saúde. Então, coerência e respeito é o que o servidor público do executivo está pedindo para o governo que tenha-se mais respeito por esses profissionais que trabalham só a sol com dedicação exclusiva para o povo paranaense. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Agradeço a intervenção, soldado Fruitt. Bom, encerro aqui o meu pronunciamento de hoje, desejando a todos um grande trabalho e boa tarde.